Há oito anos, Reginaldo perdeu a visão. Com mulher e filho, ele precisa de trabalho, mas está difícil encontrar um emprego. Eu tenho vários cursos de várias áreas diferentes, mas há sete anos que eu trabalho como massoterapeuta. E o meu último emprego que eu tive, eu saí dele tem dois anos e oito meses. A empresa quer a experiência do deficiente, só que como o deficiente vai adquirir essa experiência, sendo que as empresas não oferecem a oportunidade do deficiente se integrar na empresa. Foi pensando em pessoas como Reginaldo que o Ministério do Trabalho mobilizou o país na semana de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O número de empregados com deficiência no Brasil cresceu quase 6% em 2015 em relação ao ano anterior. Um acréscimo de 22 mil postos de trabalho. Mas no total de empregos do país, as vagas destinadas a pessoas com deficiência alcançam menos de 1%. Por isso, as atividades da semana foram planejadas para mostrar a importância da igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. Palestras e rodas de conversa estão na programação. Uma ação como essa, na verdade, ela tem um efeito muito importante no sentido de tanto ter uma ação concreta, dessas pessoas, elas de fato terem acesso a essa informação, de ter essa possibilidade de fazer uma entrevista, de ter um contato direto com o empregador. Então, você tem aí um resultado imediato, uma possibilidade real. Como também você tem aí algo que vai para além desse espaço, no sentido de dar visibilidade a essas pessoas. Na maior parte dos estados, as ações estão sendo feitas nesta sexta-feira, dia D de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Aqui no Distrito Federal, duas agências do trabalhador estão funcionando exclusivamente para atender esse público. São 270 vagas de emprego oferecidas por 27 empresas. E a expectativa é de que todas elas sejam preenchidas. As pessoas hoje vêm para cá e aí saem daqui já com a entrevista já garantida ou feita e direcionada para o mercado de trabalho. E mesmo com a dificuldade em encontrar uma vaga, Reginaldo não perdeu a esperança. Vou tentar mais uma vez, vou pegar uma outra senha e vou buscar mais uma carta ali para ver se eu consigo alguma coisa.